E aí galera do canal, mais um vídeo aí Pra mostrar um pouco aqui do nosso dia Acabou de chegar aqui o nosso codorna que eu tinha encomendado Chegou hoje Tá divulgando aí, mostrando a vocês Pra vocês estarem vendo aí Já deixa o like, se inscreve aí Compartilha o vídeo e tamo junto Agora vai ser o novo criatório de codorna Vamos ver se dá certo aí Mostra aqui pro pessoal O coxinho pra ela botar comida Pra elas comerem Deixa eu pegar um aqui Aí galerinha Codorninha Coisa mais linda Tem ela assim e tem ela branquinha Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar ela aqui Pega aqui pra dentro Pra o pessoal ver É o filhotinho Os meninos estão jogando aqui Mas não me liga não galera Aqui é todo ao vivo E a coxinho Então é isso aí galera Valeu Deixa o like Compartilha o vídeo E tamo junto Valeu Valeu Valeu